Filho, você vai sair? Tá frio, você não vai levar blusa? Filho, não volta à tarde, hein? Cuidado. Filho, você tem certeza que essa pessoa é certa pra você namorar? Fala, líder. Seja bem-vindo. Aqui é Junior Souza com mais uma sacada de liderança pra você. E talvez você esteja perguntando, Junior, que perguntas são essas, né, cara? Você já ouviu alguma dessas perguntas? Filho, leva blusa. Filho, será que essa pessoa é a pessoa certa pra você, filha? Será que essa pessoa é a pessoa certa pra você? Se você já ouviu isso da sua mãe, entra aqui embaixo e já coloca aqui no comentário, sim. Eu já ouvi isso da minha mãe. E o que raios tem isso a ver com desenvolvimento de equipes e liderança, né, Junior? O que isso tem a ver com o líder de 360? Toda mãe, toda mãe, ela desenvolve a habilidade de ver além. Toda mãe, ela desenvolve a habilidade de ter uma percepção além do que pode acontecer. Eu falo isso não porque eu sou mãe, mas porque eu sou pai. E eu vejo a Gislene já fazendo isso há bastante tempo. E a minha mãe faz isso já, ó, há 41 anos. Ela desenvolve essa habilidade. Todas as vezes que a minha mãe chega pra mim e fala assim, Filho, como é que estão as coisas? É porque alguma coisa tá circundando. Eu preciso realmente fazer alguma ação diferente. E mãe tá conectada com isso. E o que tem mãe a ver com liderança? Tudo a ver. O líder, quando ele vai desenvolver uma equipe, ele precisa estar conectado com o que tá acontecendo ao seu redor. Ele precisa estar tendo a leitura não verbal. Ele precisa estar tendo a leitura do contexto. A leitura do cenário, do mercado. Ele precisa estar sempre antenado. E não importa em que nível de liderança você esteja. Se você é um líder de 360, você precisa estar conectado a essas coisas. Precisa estar percebendo o que tá acontecendo ao seu redor. Um exemplo disso, vamos imaginar o seguinte cenário. Se você hoje é líder da área de transporte, por exemplo. Aí você, vamos ligar aí o radar de mãe, vamos ligar aí essas perguntas de mãe. Chegou um motorista, chegou um caminhão, e aí chegou um dos veículos da empresa, não importa que tipo de veículo é. Você tem que estar conectado. Como é que foi a viagem, teve algum problema, esse carro tá apresentando algum barulho. Ele tá mostrando... Por quê? Porque você traz a equipe de motoristas pra perto de você, se preocupando com o que tá acontecendo também. Quando você tá atento a essas coisas, você prevê possíveis manutenções. E você diminui o custo disso tudo. Isso é um exemplo na área de transporte, por exemplo. Mas vamos falar de um exemplo na área de desenvolvimento de pessoas. Se você é do RH, se você é do RH, você tá conectado às pessoas. Seja chão de fábrica, média gerência ou gerência, alta gerência ou direção, não importa. Se você tá conectado a isso tudo, você tá atento ao que tá acontecendo. Você consegue, assim como a sua mãe, prever os possíveis, não problemas, mas você prever os possíveis contratempos. Contratempos de manutenção, contratempos de substituição, contratempos do que tá acontecendo com pessoas. Se você é de chão de fábrica e você é líder, se você tá liderando um time apenas, Quando você tá atento ao estoque, tá atento à produção, tá atento ao nível de satisfação das pessoas em relação à sua liderança, você também antecipa certas situações. E acredite, se a sua mãe falar, leva uma blusa porque vai fazer frio, leva a blusa porque vai fazer frio. Leva guarda-chuva porque vai chover, vai chover. Filho, essa pessoa é a pessoa certa pra você. Faça uma análise de ganhos e perdas e veja se realmente essa pessoa é a ideal pra você. Que chances são que ela está certa. Líder 360, busque informações aí com a sua mãe, ela tá aí do seu ladinho e ela pode realmente contribuir com você. Se você já ouviu uma frase dessa e você antecipou o que ela disse e realmente fez frio, realmente choveu, realmente deu certo o que ela falou, também deixa seu comentário aqui embaixo. Se você acredita que esse vídeo faz sentido com você buscar recursos no seu cotidiano, no seu dia a dia, pra implementar na empresa e lembra sempre que é o simples que funciona. É aquilo que é simples que faz ter eficácia. Não adianta você criar complexidade porque a gente cresce e já se torna complexo. A gente já cria complexidades no dia a dia. Busque aquilo que é simples pro seu dia a dia. Se você acredita nisso também, deixa seu comentário aqui embaixo. Isso é muito importante. Esse vídeo já ficou longo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo. Marca o nome das pessoas com quem você acredita que vale a pena compartilhar esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã.